A estudante de psicologia Maria Luíza tem 23 anos e já tomou uma decisão, não quer ter filhos. Tem a questão da responsabilidade, que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade por um outro ser que você coloca no mundo, não é simplesmente parir e pronto, mas eu tenho outros planos que eu acho que me dificultaria, assim, dificultaria a minha vida, né, ter filhos. Para evitar uma gravidez inesperada, Maria Luíza conta que procurou atendimento no Sistema Único de Saúde. E decidiu trocar a pílula anticoncepcional pelo dispositivo intrauterino, o DIU de cobre. Ele dá muita autonomia, né, a mulher. É claro que ele tem que ser associado ao uso de preservativo, porque ele não previne de DSTs, mas no quesito de contracepção eu não tenho do que reclamar, ele me dá muito mais segurança. A oferta do DIU de cobre, de forma gratuita, faz parte da Política Nacional de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde. Além deste método reversível, o SUS oferece ainda outras opções, como a pílula combinada, o preservativo feminino e masculino, e os métodos definitivos, como a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens. O planejamento familiar, ele inclui não só evitar a gravidez, mas distribuir o conhecimento para paciente, né, ou parceiro, para que eles possam juntos definir a melhor época para eles constituírem a sua prole, né. Então, é oferecer a autonomia e o direito de escolha. Independente do método escolhido, o planejamento familiar é uma decisão que deve ser tomada junto com o profissional de saúde. Há uma gama grande de métodos contraceptivos que o Sistema Único de Saúde disponibiliza para o homem, a mulher, o adolescente, a adolescente, os adultos jovens, para que eles possam, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua condição clínica, porque isso também vai ser avaliado pelo profissional de saúde. Se há indicação para aquele método, se há alguma contraindicação, porque qualquer que seja o método, o benefício do método tem que ser sempre maior do que o risco ou algum risco que esse método possa ter.